Música Quanto custa uma eleição? O valor gasto para conquistar uma cadeira no parlamento ou no executivo vem aumentando a cada disputa. O financiamento das campanhas é um dos pontos que senadores e deputados querem modificar na reforma política. Não podemos admitir que campanhas eleitorais custem 5 bilhões de reais. Qual é o cidadão comum que pode dispor de 7 a 10 milhões de reais para se eleger deputado federal? O que nós temos hoje não é um abuso do poder econômico nas eleições, é um afronta ao eleitor. Financiamento de campanha, fim da reeleição, fortalecimento dos partidos. Pontos da reforma política que foram destaque na sessão temática promovida pelo Senado Federal. Veja agora no Em Discussão. O Brasil ninguém discorda, carece de reformas. A mais fremente e imperiosa delas talvez seja a reforma política, que por razões conhecidas se arrasta no Parlamento há exatos 12 anos, quando aprovamos aqui no Senado Federal uma reforma orgânica, digna deste nome, com mudanças estruturais, como o voto facultativo, por exemplo. Passada uma década, não podemos mais conviver com a omissão. Ela tem gerado desconfiança e distância da sociedade. Urge que sejam feitas mudanças no nosso sistema político, eleitoral, partidário, de forma a torná-lo moderno, funcional, eficiente e transparente. Toda a sociedade, e principalmente a classe política, pagará um alto preço se não formos capazes de enfrentar este desafio. Tudo passa pelo sistema político do país. Não é à toa que dizem que a reforma política é a mãe de todas as reformas. É evidente que o nosso sistema político está doente. Uma frase do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, por ocasião de um julgamento recente, dizia Temos um sistema político distorcido e perverso, indutor da criminalidade. A coleção de escândalos é apenas a ponta do iceberg. Os males do nosso atual sistema político são amplamente desconhecidos. O fisiologismo, o financiamento irregular de campanha, clientelismo e troca de favores, partidos sem ideologia e coerência, corrupção e caixa 2, falsas promessas de campanha, estelionato e eleitoral. Qualquer mudança nas regras eleitorais em curso, que não mexa no tema do financiamento, para mim é reforma para inglês ver. Eu não acredito. Eu acho que o modelo político eleitoral nosso, exatamente aquilo que ele traz de anacrônico, aquilo que ele traz de caráter deformador, reside exatamente no chamado financiamento das campanhas eleitorais. Nas eleições de 2014, 15 grupos empresariais foram responsáveis por cerca de 50% do financiamento. Essas empresas têm interesses estratégicos. Elas investem nas eleições presidenciais, elas investem nas eleições de governadores, está certo? Em diferentes estados. E não existe nenhuma espécie, obviamente, de, digamos, coerência ideológica. Isso não existe, né? É uma multiplicidade de partidos que são financiados pelas mesmas empresas em diferentes lugares, revelando o interesse estratégico da empresa. O modelo atual faculta candidatos a ter acesso a recursos públicos e privados. Todo mundo sabe. O modelo seria bom se houvesse limites claros de gastos e de doações. Não adianta a ideia de querer purgar o poder econômico das eleições apenas proibindo recursos e empresas. O que tem que acontecer é estabelecer limites de gastos. A presidência da República não pode gastar mais de X milhões de reais na sua campanha. Ponto. Não interessa quanto vão doar. E quem doa não pode doar mais de tantos reais. Não é percentual de renda, não é percentual de receita. Não importa se é CPF ou CNPJ. Eu fui relator das contas da presidente Dilma e percebi lá pelos números apresentados que quase 80 milhões dos 300 e tantos milhões de gastos foram destinados a um marqueteiro. Claro que eu não sou técnico nesta área e nem pretendo, mas tem que se pensar em alguma coisa. Nesse modelo. A influência do poder econômico nas eleições passou de qualquer limite. O ministro fez citação da conta da presidenta Dilma, 80 milhões como marqueteiro. Não é diferente da conta do candidato Aécio Neves, não é diferente de outros. Eu tenho alguns números aqui. Os números estão crescendo numa escala exponencial. A eleição presidencial, a eleição presidencial de 2000, ministro, a eleição presidencial de 2000, oficial, custou 94 milhões no país. Mas de 2000. Quando chegamos em 2010, já foram 590 milhões. E em 2014, 1 bilhão. O custo total das eleições em 2010, aí total no país, foram 3 bilhões. Em 2014, 5 bilhões. Isso são dados oficiais. Todos nós sabemos que, se for levantar, tem uma outra parcela de recursos envolvidos na eleição, não contabilizados, para usar um termo que agora faz parte do linguajar político. Não podemos admitir que campanhas eleitorais custem 5 bilhões de reais. É inadmissível para um país que se encontra em 79º lugar, entre 187 nações, no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, gastar 5 bilhões de reais numa campanha eleitoral. Qual é o cidadão comum que pode dispor de 7 a 10 milhões de reais para se eleger deputado federal? Certamente eu não me elegeria jamais, se não tivesse nascido um pouco atrás no século XX e poder ter vivido num período em que se pode se eleger pelas ideias e não pelo dinheiro que nós tínhamos. Eu chego nas cidades e vejo jovens lá, tão vocacionados, jovens idealistas, jovens que, por exemplo, dariam excelentes vereadores, deputados. Entretanto, a possibilidade deles realizarem esse sonho se torna muito difícil, exatamente diante de quê? Mais uma vez, do modelo de financiamento das campanhas eleitorais existentes, que deforma, que distorce. Temos que impor limites de doações, mas não só limites, temos que impor restrições, porque uma empresa, uma empresa privada, que é uma figura de fantasia e tem um nome de fantasia, deva ter a oportunidade de interferir no processo eleitoral. Não deva. O empresário ou o acionista, como um cidadão, esse sim, dentro de um limite determinado, que eu sou a favor do limite, porque o limite que existe hoje, e há limite, mas é um limite esdrúxulo de 10% do rendimento. 10% do rendimento de quem ganha salário mínimo é uma coisa, e quem fatura bilhões de reais é outra coisa. Então, não é um limite que possa ser verdadeiramente considerado. Então, o que nós não podemos fazer, que eu entendo, é continuar permitindo que empresas, pessoas jurídicas, intervenham num processo que é político, que é a essência da própria democracia. O financiamento exclusivamente público, que tem a virtude de igualar a disputa e abolir a influência do poder econômico, como todos sabem, é inviável no Brasil. Nas últimas eleições municipais, foram 541 mil candidatos. Este número superlativo desaconselha a alternativa. A sociedade é óbvio, não quer e não deve pagar mais por essa conta. Penso que o modelo mais recomendável, nessas poucas palavras, seria a especificação de um teto para despesa de campanha, definido em lei, bem como um valor máximo para doações de pessoas físicas e jurídicas para cada candidato. Não é financiamento eleitoral a mãe de todas as reformas, não vou entender. A mãe de todas as reformas políticas no Brasil seria uma limitação drástica no poder que existe, que é de que gozam, principalmente os chefes de executivo, de nomear pessoas para ocupar cargos na administração. O que é que a liberdade quase restrita de nomeação provoca? Permite a cooptação dos partidos políticos por parte do chefe do executivo. O que o executivo quer com isso? O executivo quer que a casa aprove aquelas matérias que são do seu interesse e, principalmente, que o legislativo não o fiscalize. Quer dizer, a moeda de troca aí é, por conta dos cargos, vocês não me chateiem. É assim, a jogada é essa. Os partidos deixam de funcionar como representantes de tendências na sociedade, que é o que deveriam ser, passam a se transformar em representantes deles mesmos. Esse problema causa a desmoralização das tentativas de modernização administrativa do Estado. Porque quem assume uma secretaria estadual de alguma coisa, de transportes, ou seja, do que for, na base do loteamento dos cargos políticos, não tem nenhum interesse em fazer com que aquela estrutura funcione melhor. Ao contrário, é o motor gerador de corrupção. Veja no próximo bloco. Senadores questionam a quantidade atual de partidos. O Em Discussão volta já. É praticamente impossível fazer acordo com 28 líderes.